Mas é interessante esse bagulho de tomar dano junto. E sabe aquele do alien lançaram? Deixa eu pegar esse aqui. Bagulhete novo aqui, ó. Face Jump. Eita porra, tu viu isso? Peraí, peraí. Olha esse bagulho, mano. Beyblade doido. É Beyblade. Ah, depois que atira eu não volto. Tchau. 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 Essa música! O que foi? Tá chato a música? Se tiver chato, eu tiro ela. É do jogo, assim. É que mudou. Ok, só conseguiu escrever se for no PC. Quero dar uma olhada... Aqui! Não! Pera aí... Tá, abriu! Pula! Pula! Não! Ai, ai, ai! Matar! Eita, maluco! Vida, vida! Vida é bom! Vida eu gosto! Pega em vidro! Caraca, dois não! Dois não! Eita, caralho! Mano, a música tá acelerando, hein? Ai, ai, ai! Isso, vai embora! Vou botar essa minha barra de vida, entendeu? Ah, tá pra quebrar tudo isso daqui. Ou será que não? Vou ter que usar a atômica dela aqui. Ah, legal! Eu uso a atômica dela e ela quebra tudo isso daqui. Mas não quebra aqui, mano. Legal! Legal, legal! Opa, tem um buraco aqui. Tem uma passagem por ali, mas como é que eu vou? Vou abrir, velho! Eu acho que eu tive uma ideia. Ah, mas não vai funcionar. Tem essa barra de ferro bem aqui. Eu ia tentar correr, pegar a velocidade dela do Sonic, aí eu parava, agachava assim e pulava. Aí ela ia embora, quebrando tudo. Um buraco, aí é um buraco na parede. Aqui que eu não consigo passar. O que é sono? Ah, é um negócio... Quer dizer, eu consigo passar se for rápido. Já é normal. Mano, eu tenho uma estátua de turismo aqui. Será que se eu subir e virar a bolotinha ele faz alguma coisa? Ih, ele faz! Ele vai me levar... Espera aí, tu não vai me levar para a lava não, né? Ih, ele secou o bagulho. Ah, presunja, desmai. Ih, maluco, ele secou aqui, ó. Um buraco novo. Vamos ver o que tem escondido aqui. Ó, tem uma passagem por aqui. Eee, não usa a bombinha normal. Eu tô vendo o teu bico bem ali? Tá hoje, né? Ih,妹? Que tá hoje, né? Eu também defendo a outra ali. Tá hoje, né? O buraco novo. Um item novo, tem um caminho aqui, não, 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 eu quero item, era uma bombinha velho, enfim, eu não queria mesmo. Cara, eu acho que esse daqui vai levar pro boss, eu acho que esse daqui vai levar pro boss, eu acho que eu acertei o caminho, não é por lá, eu só tenho que tomar cuidado pra não cair de novo, porque se eu cair de novo, opa, tá trancado, ih, calei. Ai, 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 minibus, minibus. Pera aí. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Toma, 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 toma. É bom que eu tenho muita vida, dá pra arriscar, trocar uns tiros deles. Tá quase morrendo, já não vejo o que? Troca de míssel, troca de míssel. Ai, caraca, ele tá se defendendo agora. Tô louco, como é que eu vou bater nele? Eu não enxergo aquele outro. Como é que eu vou bater nele, mano? Ai, 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 peraí, é agora. Morri. Parece o Spinner. Quando eu estiver precisando eu já vou te chamar. Eu não tenho roupa decente para sair, mas para onde eu vou? Eu estou conversando com vocês, nem para os outros. Me deixa. Não tem essa de sair caro não, pode meter a faca. Cara, a gente vai mexer com um projeto, parte elétrica, e é contrato grande, não é contrato pequeno não. Precisa ter dó não. Não tem essa de ter dó porque não vai trabalhar, não vai ter pouco gasto para fazer isso. Não é porque você está mexendo com imagens, artes, fazendo desenho, que é algo simples. Não é, isso aí recai muito tempo para fazer a utilização. Eu não quero mais não, cara, eu vou fazer do Pite. Desca, desca não. Aí tu me meteu uma faca não, tu me meteu duas espadas longas daquela, bem no fundo, sabe? Saiu rasgando no meio, cortou de baixo para o fundo. Parece que tu acabou de fazer. Mano, tu não vai me matar, né? Tu está de sacanagem. Tu não me mata, mano. Eu estou aqui de boa. Tu está de boa. Meu Deus, eu ganhei. Mentira. Finalmente! O maldito morrer. Onde é que está o save? Preciso salvar. Ah, o save está lá em cima. Consigo abrir aqui? Putz, o save está lá em cima. Mas não confo. Foi a lâmina. Por amor. Mas vai pagar mano. Vai pagar o valor. Olha. Tem novo. Ei, tem um ataque. De primeira, né? De primeira. Mas é sério. Olha, agora ela gira e dá choque. Estou falando que a armadura dela é melhor que o Homem de Ferro. Não tem como discutir.